Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Agora, nesse sentido, você gosta de improvisar? E outra, gosta de trabalhar com quem improvisa muito? Eu acho que o improviso é o momento e o tipo de trabalho. Então, você está lá numa peça. O improviso acontece. Tem gente que é, nossa, expert em improviso. Eu não sou. Eu tenho as minhas inspirações, mas não posso dizer que eu sou um ótimo improvisador, porque não sou. Mas você, por exemplo, trabalhando com alguém que tem essa capacidade, você consegue jogar? Ah, sim. Em cena? O cara improvisa, você vai? Eu vou em cima, eu vou na hora. Mas na cena, mas no texto. Na cena. No texto. Já aconteceu o seu dia fazer espetáculo de... Acho que todo ator que faz teatro já passou por isso, de um colega esquecer completamente, dar um branco total e geral, e você não poder dar o teu texto, porque o que ele diria é muito importante para a continuidade da história. e de parar e falar... Não parar a peça, mas o cara deu branco, você perceber isso em cena, e você dá um jeito de falar a fala dele para ele poder lembrar, ou então dar a fala dele para você mesmo se dar a deixa, e você dá o teu texto, e ele lembrar e a gente continuar. Isso já aconteceu várias vezes. E é um barato quando acontece, porque o público adora quando... Quando percebe o erro... É, porque eu aproximo o ator do público. Você fez um remake que foi uma roda com amor. Bom, eu vou fazer o possível para aprontar tudo a tempo. Quem sabe ainda hoje. Não, tem que ser para hoje. Não, não, não fique preocupado. Eu já deixei praticamente tudo acionado já. Eu só preciso voltar a falar com um amigo meu, dono de cartório. Marca a hora, essas coisas. Mas, Freitas, você percebe que isso tudo tem que ser feito dentro do mais absoluto sigilo? Claro. Mas as testemunhas são indispensáveis. Essa é a única forma de um casamento no extremo ter valor. Certo. Você fez o Freitas. Quem é que fez o Freitas na primeira versão? Ah, eu não lembro. Porque acho que uma rosa com amor... foi da Globo, da Globo, da Paulão, Paulo Angoulart. É, eu não lembro. É, o que eu queria saber de você, na verdade, a primeira coisa, se você... No teatro, você já deve ter substituído. A pergunta que é, você busca referência ou você busca afastamento do trabalho que o ator fez? E a outra pergunta é o contrário. Quando você é substituído, ou se alguém fizer o remake de alguma coisa que você fez, vai ter ciúme da personagem? Quando eu substituo alguém, eu não gosto, não gosto mesmo de ver o que o outro ator fez ou usar ele como referência. A não ser que seja uma coisa assim, meio que de bate-pronto. Putz, Renatão, o fulano de tal caiu, quebrou a perna, tem peça hoje à noite. Aí eu tenho que ir lá entrar em cena e... Bom, como eu não tenho tempo de fazer nada, de construir nada, vou na linha do que o cara fazia. Mas, se eu vou substituir alguém, eu busco o meu, busco a minha construção. Não vou na onda de quem fazia. Agora, vamos imaginar que faça-se o remake da Esmeralda. Alguém vai fazer o doutor Marcelo. Certo. Porque vai ter ciúmes. Vou. Do doutor Marcelo, do Joaquim, ou mesmo no teatro. Tem ciúmes, né? E se alguém fizer, e se alguém quiser montar como ator, o sapo? O Engolindo Sapo? Então, o Rodrigo Nascimento fez. A gente... Ele fez o Engolindo Sapo e... Até porque eu estava muito cansado já, né? Como eu te falei, foram dez anos, mais de mil apresentações. Então, eu já estava muito cansado. E o Rodrigo ficou em cartaz, uma época, foi muito bem. E eu o dirigi para fazer o sapo. Então, tinham coisas assim que... Eu tenho o meu time de comédia. Eu tenho o meu jeito de fazer comédia. E o Rodrigo tem o jeito dele. Então, assim, no início dos trabalhos, a gente teve que achar... Fazer essa adaptação. Então, assim, piadas que na minha boca ficavam engraçadas, na dele não ficava. nas piadas que na minha boca não ficavam tão engraçadas, na dele ficavam muito engraçadas. Entendeu? Então, a gente teve que fazer essa adaptaçãozinha. Mas dá... Porque ali saiu vários personagens. Mas dá ciúmes. Você teria ciúmes do Freitas, você teria ciúmes do Joaquim, do doutor Marcelo. Teria ciúmes. Sim, 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 sim. E do sapo, você está perguntando? E do sapo também. Do sapo, quando eu fui assistir a estreia do Rodrigo, que ele estreou, depois de dez anos, mais de mil apresentações, quando foi a primeira vez que eu vi o espetáculo. Sim, sim. Então, para mim, foi uma sensação muito... Tipo assim, será que eu morri? Será que eu... Sabe? Você meio que não sabe onde é que está. Foi bem estranho. Renato, a tua preferência, o bom protagonista... Quando eu falo em protagonista, eu estou falando também em remuneração maior. O bom protagonista num mau projeto ou um personagem secundário num baita projeto? O que é mais legal? De novo, eu vou fazer a comparação com o futebol. Ser um craque num time ruim ou ser um bom jogador numa seleção? Eu acho que eu amaria fazer um personagem secundário no Breaking Bad do que um protagonista numa série ruim que ninguém vê. Até porque o protagonista carrega nas costas. Então, nesse sentido, você também prefere. E acontecem as duas coisas. Um bom texto feito por maus atores é pior do que um mau texto feito por bons atores? Eu sou, Américo, da palavra. Eu valorizo... É o que eu mais valorizo na minha profissão. É a palavra. E no teatro não existe para mim... Não é que não existe, mas o meu gosto pessoal é pelo teatrão. Eu amo teatrão. Texto, ideias. Amo isso. eu acho que um mau texto, aliás, um bom texto com maus atores... Atores não tão bons. É, atores não tão bons é um espetáculo. Um péssimo texto com bons atores nunca vai ser um espetáculo. É engraçado que você vai contra a corrente e eu penso exatamente como... O bom texto vai ser bom texto sempre. Agora, falando um pouco do teu lado autoral, do teu lado do autor, do teu lado do diretor, do teu lado do produtor. A primeira pergunta que eu te faço é assim. Sou eu um diretor de... um produtor de elenco e eu posso contratar um Renato só. Aí eu peço para você, Renato, qual Renato eu contrato? O ator, o autor, o diretor, o produtor? Qual que você faz melhor ou qual que te dá mais satisfação? O que você me indicaria? Depende. Para teatro, TV ou cinema? Para TV e cinema, como ator. Para teatro, talvez, minha primeira opção fosse ser diretor. Diretor. Eu acho que no teatro eu me sinto mais apto. Não é mais apto, mentira. Eu me sinto que eu posso dar mais como diretor. Entendeu? Não que no ator... Não. Eu tenho mais de 30 espetáculos nas costas como ator. Amo atuar no teatro. Mas eu peguei um gosto pela direção. E o que te leva a escrever, por exemplo? O prazer em escrever. Muitas vezes você querer falar sobre um tema que você não acha em textos já prontos. O Engolindo o Sapo, por exemplo, foi, na verdade, uma necessidade. Eu viajava com o espetáculo e o stand-up estava começando a bombar. Então, a gente estava perdendo muita pauta em várias cidades porque preferia um stand-up do que peça. E aí chegou o momento que eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu falei, cara, se não pode com eles, junte-se a eles. Só que eu não sei escrever stand-up. Piedinha, boba, medíocrizinha, assim. Não que seja isso, mas boa parte é isso. E aí, como ator, eu quis escrever um texto onde tivesse embasamento, onde tivesse... fosse uma comédia inteligente, não fosse só uma comédia para eu falar, gente, peidei hoje. Comédia rasa, não é? Eu não gosto da coisa rasa no teatro também. Enfim. Você faz muita comédia e eu queria saber... Eu sempre convido a essa reflexão. Por que é comédia? Já que é muito mais difícil fazer rir do que chorar. E é fato. Por que a comédia é vista pela crítica como obra menor? Não é? Eu acho que é uma pergunta que se faz desde que inventaram o primeiro prêmio de interpretação de qualquer coisa, porque eu também não sei. A comédia, ela pode ser muito mais transformadora até do que o drama, dependendo da comédia, dependendo do drama. Mas eu não entendo porque talvez seja um pouco essa coisa da soberba, de críticos e achar que tem que ser uma coisa intelectual. Mas tem que ter crítica social, essas coisas que tudo tem que ser pesado. Só que você assiste um Charlie Chaplin no Tempos Modernos, é uma crítica social absurda. E é sensacional, é maravilhoso. todo o trabalho dele, inclusive. Agora, o escada, é difícil fazer escada voltando ao futebol? É mais difícil dar assistência do que fazer o gol? Muitas vezes. O escada é importante. É porque o escada não aparece. Você pega os trapalhões. O Dedé foi escada a vida inteira. Mas quem era o querido? O Didi. Por outro lado, na escolinha do professor Raimundo, o protagonista era a escada de todos. Exatamente. Que interessante, não é? É que o Chico Anísio era outra parada. O Chico Anísio era um gênio. É gênio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vilão. Você já fez um grande vilão na TV? Na TV, não. Tem vontade? Mas é meu. Muita, muita. Por que que o vilão é tão interessante? Porque mudou um pouco, sim. Eu acho há uns, sei lá, até uns 50, 40 anos. O vilão era um vilão. Roupa preta. Nas novelas mexicanas é até engraçado. Usa uma máscara. O cara tem uma cicatriz. e conforme o tempo foi passando, começou também a humanizar o vilão. O que eu acho muito legal. O cara é vilão, mas o porquê que ele se transformou naquilo? As questões humanas dele são sempre muito contraditórias e muito profundas. Então, acho que por isso essa vontade de fazer vilão. eu vejo que o vilão é o que dá ação à história, né? É o que gera o conflito. Sem vilão não tem dramaturgia. Quer que me diga, você que deve ter vivido sucessos e fracassos. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso é você saber que você é, que você não é infalível. e que você não tem poder sobre tudo. E o ruim do sucesso é você achar que não precisa fazer mais nada e aí parar de evoluir. É um risco, é um grande risco. Tá. Outra coisa, edição. Edição é muito fundamental no audiovisual. Já houve casos de você fazer cena maravilhosa e na hora de ir para o ar está retalhada. Já, já. Qual que é a sensação? Qual que é a sensação? É de amputar um membro. Ainda que você saiba da importância, mas é frustrante? para o ator, se você fez uma puta cena legal e na hora de o que foi para o ar foi picotada ou tiraram fora aquela cena, você fala caramba, puta, aquela cena, é uma sensação de frustração mesmo, de perda. Eu vou te fazer uma pergunta, a gente deixa ela pronta e você responde na volta. você falou que é das palavras e aí eu quero falar de emoção com você. Qual é a emoção? São diferentes emoções ler um bom texto, pegar um bom texto e ler, fazer esse texto e depois ver esse texto pronto. São emoções diferentes? Um texto, um bom texto quando você cai na sua mão e você lê é Formiga a Alma. Montar de querer montar o texto. E se tem um personagem que te pega, caramba, você vai querer fazer de tudo para montar. Aí a emoção de vai montar, vai construir, eu acho que é talvez a parte mais deliciosa da profissão. É a construção da personagem, o ensaio, quando você está estudando o texto, quando você está estudando todas as emoções das personagens, onde você vai buscar isso dentro de você, construindo o corpo dele, a voz dele. É o mais delicioso da profissão. e aí a emoção final de montado e ver a reação do público, se você atingiu ou não o objetivo de levar emoção, levar mudanças de alma no coração das pessoas. Acho que são emoções distintas. A primeira é muito pessoal, como uma criança que é um doce. e a última é a emoção de você ver que você está fazendo diferença na vida de alguém de uma forma boa. Me fala um pouco da relação do artista com a imprensa, principalmente essa coisa das redes sociais que dão visibilidade e dão voz para muita gente que não poderia ter voz. essa relação mudou um pouco porque é o que eu estou dizendo lá na época da minissérie a internet não estava não era como é hoje e você dependia muito da boa vontade dos jornalistas ter amigos ou pelo menos ter uma boa relação com os jornalistas. Hoje em dia as redes sociais quase que te liberam de uma boa relação com os jornalistas mas mesmo assim eles podem alavancar a sua carreira ou destruir a sua carreira. e é uma coisa que me incomoda um pouco porque não depende do teu trabalho depende de alguma opinião sua sobre política sobre alguma questão social enfim as pessoas hoje julgam muito mais do que discutem ideias há uma vala comum assim de não gostei do que você falou vou te cancelar vou te cancelar você é isso você é aquilo e as pessoas não pensam simplesmente mais e eu acho que para o artista tanto é e a gente está vendo aí a Globo contratando influenciadores digitais para trabalhar como ator tirando espaço de gente que estudou que trabalhou que está ralando isso também tem a ver com a próxima pergunta que eu vou te fazer a Globo sempre foi hegemônica desde que ela cresceu ela foi hegemônica eu acho que hegemonia provavelmente não é bom nem para quem é hegemônico é importante que a Record a SBT a Band abra um espaço como é que você vê essas novas possibilidades de trabalho eu acho assim a Globo é hegemônica porque o padrão de qualidade da Globo é uma coisa impressionante entendeu quando a Globo se propõe fazer uma coisa bem feita brother não tem para ninguém os caras são ferros entendeu a empresa funciona muito bem e eles tem um padrão de qualidade altíssimo SBT Record Band estão correndo atrás e para os atores primeiro é bom porque abre mercado é mais trabalho mais emprego para mais gente trabalhar e não só para o ator para técnico para câmera para cara de som para faxineiro para o cara que serve o café para todo mundo entendeu a Record está agora com essa pegada bíblica agora não mas já vem de um tempo mas é um nicho entendeu são boas histórias inclusive não é não e assim é é uma é uma opção diferente de dramaturgia entendeu então o SBT agora está achando um nicho ali juvenil né um grande nicho também então eu acho que quanto mais gente trabalhando mais emissoras se propondo a fazer teledramaturgia tanto melhor porque mais opção para o público sim pode escolher o que quer ver e as plataformas aí Netflix Amazon e tal trazem infinitas possibilidades né Tchau 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 Obrigado.